Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu vim fazer um vídeo, eu sei que vocês vão gostar, vai ser muito legal. Eu vou criar um cenário aqui atrás, tá vendo essa parede branca aqui, ó? Então, eu vou criar um cenário, porque eu tô enjoada de fazer vídeo e ver essa parede totalmente branca, sem nada atrás. Então, hoje eu vou fazer uns customizados e vou botar... Então, galera, vamos lá. Pra começar, eu peguei esse EVA rosa, é um pedaço de EVA que eu já tinha usado para outras coisas e sobrou esse pedaço. Então, eu decidi usar. Mas você também pode usar qualquer tipo de papel ou alguma folha de caderno ou alguma coisa que tenha cor, gente. De jornal, sempre tem alguma cor. Eu vou usar também esse piloto aqui. Vou usar também essa tesoura. Peguei uma tampa de garrafa, uma maiorzinha. E também esse durex. E esses vão ser os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso cenário. Aí, pessoal, eu vou pegar aqui o EVA. Eu vou abrir ele. Vou pegar essa tampa de garrafa. Vou colocar como molde. E vou contornar toda a EVA. E vai ficar em formato de uma bolinha, gente. Olha como está ficando. Está ficando assim. A EVA cheia de bolinhas. E o molde é esse aqui, gente. É o melhor que eu achei. Depois de você já ter feito tudo em toda a parte da sua folha. Estão vendo? Fiz tudo. Você vai vir aqui com a tesoura. E você vai recortar. Você vai recortar todas essas bolinhas. Eu sei que é trabalhoso, gente. Mas vai ficar legal no final. Pode ter certeza. Aí você vai recortar todas. E vai ficar bem bonitinho. Aí terminando de cortar. Olha como vai ficar. Ficou assim, gente. Uma bolinha. Ficou uma gracinha, né? E você vai recortar todas. E vai ficar todas assim. E vai ficar bem. Dá pra não puxar. Pronto, gente. Agora tudo cortadinho. Já cortei tudo e olha como ficou. O único problema que eu não gostei foi minhas mãos que ficaram bem sujas. Porque eu usei um piloto. Então eu digo vocês a usarem uma caneta, um lápis ou qualquer outra coisa que não seja um piloto. Tá bom? Agora eu vou pegar essa fita durex. E eu vou cortar um pedaço dela. Agora você vai dobrar a fita. E vai pegar a bolinha e vai virar o lado que está mais sujinho. E você vai colar a fita. Do lado que eu passei o piloto, né? Eu contornei. E você vai olhar o seu cenário. Qual é o melhor lugar para você botar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.